O que é isso? Esquece, pode levar uma queda e depois o fundo diga E você tá aí, que aparentemente vem Mas eu sei que o dia vai, o dia vem O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, me mandará tu pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, me mandará tu pra voltar Aí sou eu quem faz um dia Bora meu patrão Marconde, a galera aí da Vaqueiro Life A grife da vaqueira não dá Tamo junto, tamo junto Bora Jacaré de espetinho Eu disse em macuridade da sua parte Eu disse trata desse jeito que te ama de verdade E mais só não esquece Pode levar uma queda e depois o fundo diga E você tá aí, que aparentemente vem Mas eu sei que o dia vai, o dia vem O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, me mandará tu pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, me mandará tu pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, me mandará tu pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, me mandará tu pra voltar Aí sou eu quem faz um dia Galera aí da PJ, promoções de apodinho do Rio Grande do Norte Tamo junto! Alô, podinho do Paredão! Bora papinha, cederês, popó, cederês de Viçosa Conchonzi, cocau, piauí Pisada, forrozeira ao vivo! Gol, sucata, sucata, o cabeção Aí deu o patrão, já deu divulgações Bora sincero, chederês O repertório meu, pisada, forrozeira Bora meu patrão, é que sou da pisada Você é filho empresário Brasil, desce, bebe, só furada Bebex, bebex Essa novinha é diferente, sabe fazer gostoso Eu já peguei a lua a vez, quero repetir de novo Eu disse eu tô impressionado com o poder da tua sentada E pecaria de sandia, mas a canela é tarada E as novinhas hoje em dia não tem saber de paixão Elas gostam mesmo, é isso Eu tô apaixonado por amor Uma rapariga, uma rapariga Ela sabe fazer gostoso Ela por baixo eu vou por uma rapariga, uma rapariga Eu tô impressionado pelo amor de uma rapariga, uma rapariga Ela sabe fazer gostoso eu vou por baixo ela por cima Rapariga, uma rapariga Chama, chama Tu precisa ser o CD Flex CD Longe CD Lava chato se eu preciso Bora meu parceiro, vazio, desce, bebe, só furada, estourada Essa novinha é diferente, sabe fazer gostoso Eu já peguei a lua a vez, quero repetir de novo Eu tô impressionado com o poder da tua sentada E tem carinha de sandia, mas a canela é tarada As novinhas hoje em dia não tem saber de paixão Elas gostam mesmo, é isso Eu tô apaixonado pelo amor Uma rapariga, uma rapariga Ela sabe fazer gostoso eu vou por baixo ela por cima Rapariga, uma rapariga Eu tô impressionado pelo amor de uma rapariga, uma rapariga Ela sabe fazer gostoso eu vou por baixo ela por cima Rapariga, uma rapariga Vai, 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 com quebra Para meu parceiro Edmato, naquela construção aqui da Brás Para meu parceiro Bruno, para meu parceiro Chiquinho Moral CD Até lá do gravações Para meu parceiro Pértil do Pamegão Agora meu patrão já pega os peitinhos Não tem biótica, a melhor ótica do Brasil e do mundo E a picada por você Quem é? Filho de Cacé ao vivo Sucesso novo, essa é nossa Composição mídia, mas cantou Assim Olha eu trabalho na cidade Mas sou filho interior E todo final de semana Pra vaquejar eu vou Pego meu paredão Boto no carro pra charlar Ui, xandão Chamos praça pra rachar Valeu trabalho na cidade Mas sou filho interior E todo final de semana Pra vaquejar eu vou Pego meu paredão Boto no carro pra charlar Ui, xandão Chamos praça pra rachar Olha com meu chapéu de couro e piseiro No paredão As vina fica Ficando louca E jogando bumbum no chão E hoje tem E hoje tem Pode descer cachaça e uísque nessa mesa E hoje tem Pode vir, pode chegar Que hoje é sexta-feira Eu vou voltar é pra adorar E hoje tem E hoje tem E hoje tem Pode descer cachaça e uísque nessa mesa E hoje tem Pode vir, pode chegar Piseiro do forrozeiro Bota um pouco pra dançar Pode vir, Costa Cê vai de Dom João O nome dele vai pra cerveiro Já Olha o trabalho na cidade Mas sou filho interior E todo final de semana Pra vá que já deu voo Pego meu paredão Boto no carro Pra charlar Ui, xandão Chamos praça pra rachar Olha o trabalho na cidade Mas sou filho interior Todo final de semana Pra vá que já deu voo Pego meu paredão Boto no carro Pra charlar Ui, xandão Chamos praça pra rachar Com meu chapéu de couro e piseiro Nos paredão As vina fica tudo louca E jogando bumbum no chão E hoje tem E vai Pode descer cachaça E whisky nessa mesa Olha que hoje tem Pode vir, pode chegar E hoje é sexta-feira Eu vou botar É pra adorar E hoje tem Pode descer cachaça E whisky nessa mesa E hoje tem Pode vir, pode chegar Piseiro do sorrosê Vamo Vamo pra dançar Vai, vai achando que não vai doer Vamo pra dançar E vai ser moleza e esquisito Me prepara que toma sombrei Fazendo Fazendo Vai, vai Vai, vai achando que não vai doer E vai ser moleza e esquisito Vai, vai, vai Vamo pra dançar Fazer, pois vai lhe dar Virei daquela nossa regulada do colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama! E a direita do fichado, a pisada, o forrozeiro ao vivo Palmeiras, o caçou, se que eu lhe der aquele abraço É a da mídia, tudo junto Onde Santos está comigo, caçou Para o meu parceiro, o Bruninho Moral, aquele abraço Em nome de MDL Produção Bora, Paulo, o que é chapancadão Caiu da mídia E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadei aquela pessoa solteira e feliz Para você correndo atrás, deixa minha fila É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô E fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde é que eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde é que eu tô Cadei aquela pessoa solteira e feliz Vai no sumir Olha você correndo atrás, deixa minha fila Cadei aquela pessoa solteira e feliz É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Cadei aquela pessoa solteira e feliz Mas fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Cadei aquela pessoa solteira e feliz Cadei aquela pessoa solteira e feliz Pai do Forrozeiro Bora Luiz do Paredão É pós de bebida, beba mais E beba, e beba mais Segura, olha a pegada do PG Bora Renato B Pim do Pai do Forrozeiro É pós de bebida, beba mais Outra caparinha Sem você tá complicado Difícil demais O sol na vida Aquela tudo acertado Vai Outra caparinha Quando você é mais gostoso Ele é o que Você pega a minha Se tomando e coloca a nilu E aquela dança Fazendo nada demais Outra caparinha Vai Eu tô aqui Sofrendo E a solitão Sem você Eu cani Isso pra mim Já faço lá Ele é progredor Essa mulher E achei que poderia Tirar E a bola Pega os seus Que é um profissão E mais Meu bem Me seduzindo E rebote Sem pra putais Ela é envolvente Seduzindo Vai Eu relaxo É bem Outra caparinha Que você é mais gostoso Ele é o que Você pega a minha Se tomando e coloca a nilu E aquela dança Fazendo nada demais Outra caparinha Sem você É complicado Difícil demais Só não vai Se tomando e coloca a nilu E aí Outra caparinha Quando você é mais gostoso Ele é o que Você pega a minha Se tomando e coloca a nilu Porque na nossa transé É dona da nilu Mas Me dá Outra caparinha É É Direito de chave Pisada Por você Abril Jala Ei Que é por você Então vai Que é mesmo